Agora pessoal vamos continuar a nossa festa e mais uma, bora lá! O que é melhor do que eu, o coração tá vivo e na cabeça, alguém que ficou se perdeu, a minha sensação está viveu, o nosso amor, o caldo, o homem que derrubou, a nossa vida fez que sobe, a mesma saudade que se morreu, porque eu meio a amar. Eu duvido que você não me ama, eu duvido que nunca mais há essa cama, eu duvido que entre os sorris tu chamava-me, E acredito que a paixão não morreu E acredito que o desejo sou eu Acredito que toda briga de amor É assim que avalhou Puxa aí Onde pode terminar o mundo Que não vai achar que é melhor que eu O coração tá ligado na cabeça É o inimigo em todo o que perdeu Tenho a sensação de estar em medo O mar se alocado e o imperdor Que ainda deixa sofrer A mesma soltão do mesmo amor Agora quero ouvir Eu vi que você é igual e a mais Reduvido o canto dessa cama Eu vi que os choros não chamam por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que o desejo sou eu Acredito que toda briga de amor O amor é assim Você pode revisar o mundo Quem não vai achar que é melhor que eu O coração tá ligado na cabeça O inimigo em todo o que perdeu Tem a sensação de estar em medo O nosso lugar, o que me deu Fica aqui também, os caçadores A mesma sombra, o que me chamou Agora eu quero ouvir, vamos lá Eu duvido O que você não me atrasa Eu duvido O calor dessa cama Eu duvido E seus choros não chamam de mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Se eu desisto, sou eu Acredito Toda a vida e a mulher Eu duvido Que você não me atrasa Eu duvido O calor dessa cama Eu duvido E seus choros não chamam de mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda a vida e a amor é assim Toda a vida e a amor é assim Toda a vida e a amor é assim Que a paixão não morreu Valério Vai, voz 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 Obrigado. Vamos mais uma. Vamos mais uma. Pois vim a ir por alguém que me tocou, por isso por mim, por aquilo que nada venho. E te fizeste promessas que não te fiz, por isso por amor até choravas. Mas a minha alma é o que tu querias, e só me crias e com o outro enganavas. Pois vim a ir por alguém que me tocou, por isso vim a ir por alguém que me tocou, por isso vim a ir por alguém que me tocou. Pois vim a ir por alguém que me tocou, por isso vim a ir por alguém que me tocou, por isso vim a ir por alguém que me tocou. Vamos! Vamos! Traidora 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 Traidora